Agora, a visita do ilustre Ralf abriu o marco do Beach Tênis aí, da velha guarda do Beach Tênis, né, Ralf? Seja muito bem-vindo ao nosso Beach Tênis Brasil Podcast. É uma honra recebê-lo aí, meu irmão. Bom, galera, obrigado aí pelo convite. Prazer. E prazer estar com vocês aqui. E é realmente da velha guarda aí, né, galera mais antiga. Acabei de jogar agora, né, contra o Janote, moleque novo aí. Então não tá fácil, não. Tá difícil, mano. Tá difícil. Cada vez mais difícil, né? A gente tomou um anti-inflamatóriozinho, vai, joga um jogo. Pra quem não sabe, o Ralf já fez uma dupla de muito sucesso junto com o Diogo Carneiro, né, Ralf? Chegou a ser top 1 do Brasil aí, né, junto com o Diogo. Qual foi o melhor ranking TF, Ralf? Então, tive já o melhor ranking como 8, oitavo do mundo, né? Fiquei no top 10 ali por quase 3 anos. E ainda tô aí no beirando do top 50, né? Desde 2012 que eu tô aí no top 50 do mundo. E agora eu tô com 40 anos. Fiz 40 esse ano, já posso jogar Master 40 também. Tô liberado. Vai ganhar. Aí ferrou pros Masters. E o meu auge realmente foi de 2016, 17, 18 ali, quando eu formei a dupla com o Diogo, né? Na verdade, a gente jogou 5 anos juntos. Sim. E a gente teve uma boa parceria, a gente conseguiu excelentes resultados, né? Viramos aí a dupla número 1 do Brasil. Ficamos invictos aqui contra jogadores brasileiros quase 2 anos. Foi realmente o auge e o momento mais mágico, assim, pra mim, dentro do Beach Tennis. Quanto tempo que você joga, Beach? Eu jogo desde 2010. 2010. Eu vim do tênis, né? Fiz a transição ali, que a maioria do pessoal da minha época fazia eram ex-tenistas. Conheci o esporte de 2010 e comecei a me dedicar a ele, né? Aos treinamentos. E em 2012 foi que eu comecei realmente a jogar torneios, né? Sim. E, ô Ralf, você falando isso, enotece mais uma vez o que a gente fala muito pra todo Beach Tennis, né? Que é o trabalho a longo prazo que a gente consegue chegar num bom resultado, né? Você mesmo disse que foram 5 anos praticamente junto com o Diogo Carneiro. E ninguém começa ganhando, né, Ralf? E a galera hoje do Beach Tennis não tem muita paciência pra esperar isso, né? Esse é o maior erro que eu vejo hoje, sabe? Eu vejo principalmente os jogadores mais jovens. Eles não têm muita paciência, né? Esse jogo é um jogo muito rápido. Você precisa de entrosamento, né? Então é fundamental você ter uma parceria a longo prazo. Você não pode pensar no curto prazo. Eu e o Diogo, é até uma história interessante. Ele já andou contando. Não sei se ele já esteve com vocês. Já, já esteve. É, eu assisti, é verdade. E a gente não teve sucesso no início, né? A gente começou perdendo. A gente começou perdendo várias partidas pra duplas que a gente estava acostumado até a ganhar antes com as parcerias anteriores. Mas a gente via um potencial na dupla, né? A gente falava, não, a nossa dupla tem potencial. A gente precisa se acertar um pouco mais. Precisa ter, né, mais entrosamento. Tem que ter mais tranquilidade também, né? Saber que um resultado ruim não vai acabar a parceria. Esse é o grande erro. Vejo que as pessoas falam, combinam de jogar um ou dois torneios. Aí elas já começam muito pressionados, né? Se não tiver um bom resultado, dali já descartam. Ah, vamos jogar dois aí pra ver o que que dá. Pois é, exatamente. Isso aí é muito ruim. Hoje eu tô vivendo um pouco essa fase. Eu não consigo pegar um parceiro e formar uma parceria a longo prazo. Eu tô sempre pingando um e outro. Então você consegue bons resultados com uns, maus resultados com outros. Mas é complicado. Eu sempre acreditei no longo prazo. No processo, né, Raul? E treinar junto também, né? Porque tem gente que só marca, mas chega no final de semana e se encontra. Pois é. Isso aí é uma coisa que tá modificando muito, né? Por conta da quantidade de cidades que tem bit tênis hoje aqui no Brasil, por exemplo. Então, cada vez mais é difícil você encontrar um parceiro da sua cidade mesmo. É complicadíssimo. Mas é importante a interação. Você tá sabendo ter um programa de treinamento. O que é que tem que treinar? Tem que treinar de acordo com o seu parceiro. Sim. Da onde eu vou sacar? Qual é o saque que eu tenho que fazer? Isso é muito importante. O bit tênis não pode ser um jogo aleatório, né? Ele, principalmente no alto rendimento, ele é um jogo muito bem pensado, muito bem arquitetado, né? Isso. E o que eu falei com o Diogo, né, quando ele passou por lá, que a gente vê a história do bit tênis saindo do Rio de Janeiro, né? Teve muito bit tênis aqui. E hoje eu acredito que, mais feminino até, sente um pouquinho de carência desses atletas de alto nível aqui, né? Porque tem você, tem um arrento, tem outro. Ele comentou da dificuldade de ter com quem jogar aqui. É, o número de atletas profissionais, eles acabam migrando muito atrás do dinheiro que vai pra São Paulo, acaba indo pros interiores. Essa é uma verdade, Ralf? Você sofre um pouquinho com isso? Total, total, total. E você pensa em sair daqui ou não? Não, eu não penso porque, na verdade, eu tô numa outra fase, assim, né? Eu já tenho uma academia aqui de tênis, né? Eu, aliás, fui pro bit tênis já meio que estruturado, assim, com uma carreira. É, no tênis, né? Eu sou treinador de tênis, eu tenho uma academia de tênis na cidade de Niterói. E aí eu tenho uma escola de bit tênis, que é a maior escola de Niterói, a pioneira. Então, assim, eu tô bem esquematizado por aqui, né? Eu tenho também o comércio de material esportivo e tudo. Não tem o porquê sair, né? É, eu poderia até tentar sair pra ganhar mais, mas aqui eu tô muito bem. Eu gosto muito de morar por aqui, né? Porque hoje a migração é São Paulo e agora Minas, né? Tem uma galera ali por lá. Então, mas a molecada mais jovem, por exemplo, eles estão, né? Tentando aí vencer na vida, né? Buscando melhores condições, um bom salário. Então, realmente, é onde tá, né? O interior de São Paulo, principalmente. Então, a galera tá saindo e pra gente tá ficando complicado, né? Eu dei sorte aqui que o Calbut, por exemplo, veio morar aqui. Casou com a Aline e veio morar aqui. Então, a gente consegue treinar. A gente tem o Kuter, tem o Calbo, tem o Marrento, né? Tem uma molecada nova que eu treino. Tem uns meninos, o Bruno Reis, agora que tá, passou o Guadalho. Treina comigo já há três anos. Então, assim, tem uma molecada que a gente tá tentando fomentar também esse bit tênis carioca, né? Mas, realmente, foi muito enfraquecido. Tá difícil, né? O Marquinho sempre tem uma... Ele não sabe se... Ele quer saber se, assim, as praias vão continuar tendo torneios ou se vai ter uma tendência pra migrar pras arenas? Vai ser... O jogo é diferente? Não tem tanto vento? É. Assim, é completamente diferente, né? Eu acho... Eu torço pra que não migre totalmente, né? Pra as arenas. Eu adoro as arenas também, não tenho nada contra jogar lá. Mas eu acho que o bit tênis é um esporte de praia, né? É realmente jogar com vento, com sol... Essa atmosfera... A beira-mar. A atmosfera é completamente diferente, né? O torneio na praia lembra um pouco o campeonato de surf. Tem uma pegada diferente. Eu sou apaixonado por isso. Foi isso que me seduziu, inclusive, né? Eu vim pra praia pra ficar na praia. Eu acabei meu jogo pra mergulhar no mar ali. Que é isso. Então, isso aí é gostoso, entendeu? Não tem preço isso. A vibe é uma vibe diferente. Mas eu acredito que a migração seja no caminho das arenas, realmente. O Rafa, falando de bit tênis profissional, você pegou essa transição do esporte, né? A gente falou agora, por exemplo, do Krama, né? Ele parou e voltou agora e encontrou um esporte completamente diferente do que tinha lá atrás, né? E você vem vivendo essa transformação também, né? O que mais mudou pra você no bit tênis hoje, Raul? Eu acho que, primeiro, houveram as mudanças de regra, né? A rede aumentou. Você hoje tem aquela limitação dos 3 metros. Aqui a gente tá testando a limitação dos 6 metros. Então, eu acho que o esporte foi se modificando nas regras. No material também, a bolinha hoje é mais homogênea. A gente tá chegando a um padrão de qualidade que antes não tinha. Antes, a gente jogava com bola de tênis em alguns torneios. O material do Srakeia está ficando melhor. E fora o peso da bolinha. Cada torneio é uma bola. Sim, sim. Mas era muito pior. Antigamente, a gente ia jogar e era bola de tênis. Chegava lá o cara, não, essa bola aqui. A gente, como assim? Você joga bit tênis, cara? Vou matar meu adversário. Então, assim, tá chegando a um nível de profissionalismo que eu acho que tá sendo benéfico, né? E isso tá aumentando a qualidade do jogo. E a tendência é padronização, né? Então, isso vai trazer o quê? Vai trazer mais jogadores jogando em alto nível. Vai diminuir a diferença entre... A gente tá vendo muita, vamos dizer assim, zebra, né? Novos vencedores. Novos vencedores. Jogadores de remoto. E isso vai ser mais natural daqui pra frente. Muito mais natural. O terceiro sete tiebreakão modificou muito o jogo também. Porque quando era um terceiro longo, o favorito acabava levando mais vantagem. Agora entra num super tiebreak e tá acontecendo um monte de resultado inesperado. Que, no meu vero, é muito legal. Eu acho muito legal. É mais legal de assistir. É. Eu peguei um momento ali do bit tênis, onde você tinha bloqueio de saque. Nossa. Entendeu? Era uma loucura. O Diogo amava isso aí, né? Eu amava também aquilo ali. O nosso... Pois então, eu e o Diogo... Pra quem é grandão, mano. Eu e o Diogo, a gente... A gente estudou muito, né? A gente falou, cara, como é que a gente vai jogar? A gente é alto, a gente não é tão rápido como os caras. A gente não pode trocar mais do que três bolas. Se a gente trocar três bolas, a gente tá morto. Tá? Contra os top do mundo ali, né? Uhum. E a gente ia pro jogo, os caras de volume, a gente não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava. A gente falou, Diogo... Paredão. É duas bolas. É bloqueio. É um one, two, combination. Um, dois, pau. Uau, tem uma história que eu escutei do Diogo uma vez, que me contaram, né? Não sei se é verdade, mas não sou o baú também pra ficar guardando. Que o Diogo, ele ficava tão na rede, ele esperando o bloqueio, que uma vez erraram o saque e ele foi se defender achando que a bola ia pegar nele, ele bateu na bola entre a rede e a bola, assim, ó. E perdeu o ponto. Ele é porque tocou na rede. Os caras falaram. Pode ser, eu não me lembro exatamente desse. Mas a gente mordia a rede ali, mordia a rede. E essa foi a primeira regra que realmente mudou o nível do best-tennis, né? Mudou e ficou mais fácil, mais difícil de jogar. Então, pro meu estilo de jogo, no início favoreceu um pouquinho, porque eu gosto de um jogo de volume, mas agora, assim, com a idade, né? Que eu tô com 40 anos e já não tenho mais aquela mobilidade toda, pra mim tá um pouquinho mais difícil. Se pudesse bloquear, pra mim, seria melhor. E a rede em 80 mudou muito? Então, mudou. Obviamente, né, ficou mais difícil de você sacar, de você esmexar, mas eu acho que aí favoreceu mais jogadores mais altos, pra mim. Então, eu não senti muita diferença, eu precisei me adaptar um pouco mais. E hoje, você vê aí os atletas de ponta, esquece, parece que a rede tá 1,20m, né? Pois é, e você dificilmente vai ver jogadores de 1,60m, 1,70m, né? Ali no topo. Você vai ver que todo mundo tem mais de 1,80m, são raros aqueles que tem menos, né? É, eu acho que eu não consigo, eu acho que o Vini que conseguiu manter um pouquinho, mas também não é tão baixo, mas... Não, o Vini deve ter 1,80m. É, o Vini é um pouco mais alto que eu ainda. E hoje, Rolf, você, eu sempre te admirei pelo seu saque, sempre achei que você sacoava muito bem, e sempre te acompanhei muito também, vi muitos jogos seus. E ontem, aqui na Arena, você mais uma vez provou que saca bem. Ontem você tava sacando direitinho, teve uma atrapalhada ali ontem, que incomoda um pouquinho. Cara, gente, isso aí é uma coisa que vale a gente falar, a gente tem que fazer uma campanha educativa, porque o beach tênis é diferente do tênis, obviamente, tá? Mas a gente tem que ter um código de conduta ali, porque atrapalha demais, atrapalha demais. Você, é um jogo muito rápido, é um jogo que você tá pressionado, tem momentos de você tá nervoso ali na partida. Então, qualquer distração atrapalha demais o jogo. A gente tá vendo acontecer isso seguidamente. Ontem aconteceu aqui, me surpreendi. Eu ia fazer um saque no 5, tá? O saque era no 5, eu falei, vai ser esse, eu vou soltar o braço. Você já tinha feito o anterior. Exatamente, tinha feito o anterior. Acabou que o saque ficou no 3, no meio da rede. Porque na hora que eu ia bater, uma brasileira até me surpreendia, porque era tipo Brasil contra Itália, era Rio contra Itália. Uma brasileira gritou, vai errar. Errou, errou, errou. Tipo aí, eu prendi um pouquinho o braço, não deu pra abortar, não deu tempo de abortar o movimento. E assim, prejudica, né? Porque era um 4x4, 40 iguais. E tinha mais dois caras atrás de você, que eu tava do lado, falando, saca na 5, vai na 5, vai na... Mas aí, eu não vejo problema, porque ele tá falando antes do começar. Tá, isso aí é torcida, é paixão, o pessoal, é capitaco, entendeu? Eu também gosto de interagir com o torcedor, eu pergunto, vamos aonde, vamos aonde? Várias vezes, eu gosto de inflamar. Mas tem atleta que tira... É, mas é antes do ponto começar. O que a gente tá falando é que é desses momentos de... Não, sim, eu entendo. É nego que quer ficar orientando, isso aí é normal, né, Ralf? É normal, isso é torcida. Agora, durante o ponto, tem que ficar em silêncio. Entendeu? A bola subiu no meio da quadra, a bola lá no alto, vem alguém e fala, vai errar. Aí quebra. No meio do ponto? Não, fala depois. Fala assim, ó, próximo você vai errar. É que ela nunca mais vai abrir a boca. Então, tem que ser retirado, gente, eu acho que tem que começar a retirar. Retira do lugar, porque aí as pessoas vão aprender. Vão começar a aprender, eu acho. É uma forma de educar também, né, e servir de exemplo, né, gente? Porque não adianta a gente ficar, fica sempre nisso aí. E nós, como mídia, vai falando, vai falando, vai falando, vai ficando repetitivo. Os atletas reclamam, aí daqui a pouco na rede social o nego tá falando que atleta é mimizento, que não sei o que tem, tal, tal, tal. Mas providência contra esse tipo de atitude ninguém toma, né, Ralf? Estamos crescendo, gente. O bichetene está crescendo. A gente tá se profissionalizando. Então, cada vez mais a gente tem que agir como profissional. E é isso. E agora eu acho que o caminho é tentar educar e depois punir, né? Não tem jeito, o cara... Mas aconteceu também lá em Balneário, né? Sim, sim. Nesse final de semana também teve o... Foi com o Esporto. Foi com o Esporto. O Janote tem que mostrar o vídeo de novo. É. Sabe, pô, brincadeira, né? O Janote fez uma postagem lá, foi bem legal. É, então, aí, sabe o que que o Nego fala? Fala assim, pô, mas o Janote fica reclamando toda vez. Mas toda vez faz com o cara, velho. Quando que ele vai lá? Não, eu já escutei a gente falar, ah, tá no Brasil, tem que jogar aquela bota. É, tem Nego que ia ser mais acertão, né, velho? Tem que ter uma ética, tem que ter um código de conduta, a gente se respeita, todo mundo se respeita, entendeu? A rivalidade tem que ter, mas tem limite, né? Não, e a rivalidade de vocês, Ralf, começa dentro da quadra, porque aqui, pra quem tá aqui, pode ver, a galera tá aqui sentado, tá dando risada, tá conversando, um ajuda o outro, um fala alguma coisa, a maioria das vezes o cara que você vai jogar, ele tá na sua casa, hospedado. Então, não tem um porquê esse tipo de comportamento dentro do beach tennis, né, cara? Exatamente, os jogadores, as pessoas talvez não saibam, mas os jogadores, eles são amigos, a gente é amigo, a gente tá viajando semana a semana, um dia ganha um, um dia ganha outro. Às vezes a gente vê mais o jogador, mais o cara que joga a conta do que a própria família, né? Muitas vezes, muitas vezes, é isso aí. Então, gente, vocês que estão aí escutando, cara, pô, vamos tentar fazer essa campanha, né, vamos educar, vamos respeitar, a gente tá no nosso país, nosso país é maravilhoso, sabe, vamos receber bem a galera, vamos torcer pros brasileiros, não vamos torcer pros gringos, vamos torcer pros brasileiros, mas não vamos voltar pra gente, né? Ô, Ralf, só pra gente finalizar, que você tá com compromisso, o que que você espera do beach tennis pros próximos eventos? A gente tá vendo que a régua do beach tennis tá subindo absurda, cada vez vindo um evento mais organizado aí, o que que você achou desse evento? Primeiro, eu quero saber o que que você achou desse evento e o que que você espera para os próximos eventos que estão por vir? Então, eu tô fascinado por esse evento, tá? Eu acho que cada dia que passa, cada evento que passa, a gente vem vendo exatamente esse aumento aí do nível de qualidade. Me impressionou muito o Ribeirão, eu fui ao Ribeirão e falei, cara, aqui agora a gente realmente tá com um evento de nível de ATP, né? de torneio de tênis, cara. E aí, vi pra esse aqui também, com toda essa estrutura, eu gostei muito da formatação aqui das quadras, esse evento ele tá mais, ele tá mais horizontal, né? Ele tá mais amplo, a gente tá sendo super bem tratado, sabe? Tem toda a estrutura pro atleta, eu espero isso, cara. Não é só a quadra central, né? É um todo, né? Não, 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 é um todo, é um todo. A gente passa pouco tempo na quadra central, na verdade, né? Tem atleta profissional que chega nem a jogar na principal, né? Exatamente, então assim, eu tô, eu só tenho elogios a fazer. Obviamente, tem algum ponto que pode ser melhorado, mas eu acho que o esforço tá no caminho certo, gente. Eu espero só isso, cara. Eu espero que o beat tênis continue crescendo, tá? Eu não acredito que, eu escuto muitas pessoas falando que já estabilizou e agora vai cair, eu não acredito nisso, tá? Porque eu escuto essa história. Tá só começando. Faz anos já, né? Eu escuto essa história de que o beat tênis é o esporte da moda desde 2012 ou 2013. Então, ele tá na moda já há bastante tempo. Que moda boa, que não passa nunca. É igual a preto e branco. Tá na moda pra sério, né? Ô, Ralf, qual que é a sua atual posição no ranking hoje? Cara, vou ser sincero. Nem olhou ainda. É até bacana falar sobre isso. Eu tô curtindo cada jogo, cada... Eu tenho na minha cabeça que eu jogo esse ano, aí talvez ano que vem eu pare de jogar profissionalmente, né? Então, eu não tô... Isso não é uma coisa que te pega mais, né? Eu não tô muito preocupado com o ranking. O Ralf, é... Eu acredito que eu cheguei a beiranda ali, os 50, por ali. Sim. A galerinha que tá chegando aí agora, tá? O Ralf abriu... Foi um ícone do beat tênis brasileiro. Foi um dos primeiros nomes a despontar aí no esporte. Ele, junto com o Diogo Nogueira, fez uma das... Diogo Nogueira, eu vou fazer... Vai ter show do Diogo Nogueira ali daqui a pouco. Ele, o Diogo Nogueira e o Zeca Pagodinho. Aliás, vocês viram o show de ontem? Que showzaço. Você tá maluco. Que showzaço. Tiago Martins arrebentou. Eu tomei quatro garrafas de vinho ali em cima, paradinho. Tem que se mexer. Isso é que eu te digo. A praia favorece. Bebi como nunca ontem. Não joguei nada. E só arrumando. É Diogo Carneiro, tá? Que tá em quadra aqui, que eu tô vendo ele aí. Os irmãos Carneiro. Tá jogando contra o Capelete ali. Tá muito duro ali. Tá brabo pro lado dos homens lá, viu? E, ô Rafa, agradecer pela sua história no Beach Tênis. Pra quem não conhece, procurem saber. Esse cara foi um marco de verdade no Beach Tênis. Foi um dos primeiros brasileiros aí a chegar ao Tom Sonhado Top 10 aí. Seu melhor ranking, qual foi? Oito. Oitava. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Beach Tênis e faz pelo Beach Tênis. Eu sei que o seu trabalho, assim como o nosso, de divulgar o esporte, de correr atrás. Mas, acredito que tem muito tempo ainda de Beach Tênis, esse negócio de aposentadoria aí. Eu já escutei um monte aí falando. É uma aposentadoria, eu não sei. É marketing, é marketing. É jogada de marketing. É igual o Mingo. O Mingo, todo ano, o Mingo fala pra mim. No, no, quer ver, não joga mais, não joga mais. É só receber um convite que não sabe falar, não. Vou chamar o Mingo pra jogar comigo mais 40. Pronto, fechou. Pronto, fechou 40 a mais. O ano que vem, follow the beach, Alex Mingozzi e Ralf Abreu, hein? Vai ser brabo essa dupla, hein? Aí tem história, né? Aí vai ter história. Mas é isso, óbvio. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer conhecê-lo. Poder gostar desse tempinho com a gente, cara. Olha, muito obrigado a vocês, tá? Eu admiro bastante o trabalho de vocês. Obrigado. E o que vocês precisarem aí, em prol do Beach Tennis, pode contar comigo sempre. A gente vai fazer essa campanha aí do Fair Play aí. A gente vai fazer um Fair Play. Conscientizar a galera. Já tem uma galera movendo a internet aí. A gente vai abraçar também essa causa aí, que também estamos preocupados com isso. E, mais uma vez, parabéns aí. Ontem jogou muito. Valeu, velho. Pô, sacando absurdo ontem. O homem saca. Aí saca. É um míssil. Saca muito. Galera, muito obrigado aí, tá? Tamo junto, Ralfi. Valeu.